Aqui no Brasil, o número de inadimplentes aumentou 13% no primeiro semestre desse ano em relação ao mesmo período do ano passado. E o motivo é o desemprego. A conta de luz vencida é reflexo de anos sem emprego. A Jéssica teve a carteira assinada pela última vez como nutricionista em 2013. Desde então, tenta vender roupas para se manter. Tenho inglês fluente, tenho especializações, tenho diversos cursos e eu distribuo, distribuo currículos, envio por e-mail, me cadastro em sites e ninguém me chama. Muitos brasileiros estão em situação parecida. Uma empresa que gerencia informações de crédito ouviu 1.700 pessoas no primeiro semestre desse ano. E quase a metade deve porque está desempregada. Em 2017, eram 32%. A pesquisa aponta ainda que 8 em cada 10 contas responsáveis por deixar o consumidor com o nome sujo estão em atraso há mais de 3 meses. E metade dos inadimplentes tem até duas faturas vencidas. Mais de 13 milhões de pessoas estão desempregadas no Brasil, segundo o IBGE. Entre as contas que mais ficaram em atraso, 3 em cada 10 se referem à educação. 19% dos consumidores deixaram de pagar as parcelas de aparelhos celulares, 15% o plano de saúde, 12% tarifas como condomínio e IPVA. As pessoas acabam tendo uma reserva porque foram demitidas e esta reserva, por quanto tempo mais ela dura? Qual é o tempo necessário para isso? Ela vai acabar em algum momento, então as pessoas acabam tendo opção entre pagar suas contas e se alimentar. O que é o tempo necessário para isso? O que é o tempo necessário para isso?